Olá, bem-vindos aqui a Domi, mais um episódio do Pergunte ao Domi, hoje respondendo uma pergunta da empreendedora Clair. A Clair, que tem um negócio há mais de 20 anos, há muito tempo eu conheço ela e há muito tempo ela tem um mantra. O mantra dela é nunca está bom, nunca está legal. Se a gente perguntar como é que estão os negócios, ela sempre diz, ah, se piorar estraga. Esse é o mantra dela, se piorar estraga. Pois bem, poucos dias encontrei a Clair, depois de, sei lá, dois anos, três anos que já não via ela e ela me falou que acabou de fechar o seu negócio com mais de 20 anos. E um negócio muito próspero, afinal herdou do seu pai, do seu avô esse negócio. É um negócio que tinha mais de 30, 40 anos talvez e que na mão dela se piorar estraga e piorou mais, não é? E o que acontece? As palavras, a força das palavras acabam nos levando a realizar o que queremos, para o bem ou para o mal. E eu compartilhei já há muito tempo, tinha compartilhado com a Clair essa história que eu vou compartilhar com você, que é uma história que eu conheci, que era um grande empreendedor aqui na região sul, que ele tinha uma grande madeireira. Essa madeireira, para você ter uma ideia, ela também foi herança dos pais e dos avós dessa pessoa, desse empreendedor. Em dado momento, quando eu conheci ele, ele tinha mais de 12 mil dúzias de madeira de lei. 12 mil dúzias de madeira de lei são 144 mil tábuas, não é? De primeira de madeira de lei na sua madeireira. E aquele momento, quando eu conheci ele, ele já se queixava da vida, que os negócios não iam bem, que as vendas não iam bem, que estava tudo de mal a pior. E essa sua negatividade levou com que ele, quando soube da sua morte, ele tinha ido embora e deixado apenas um apartamento de 100 metros quadrados. Ou seja, uma pessoa que tinha vivido uma vida de prosperidade, de abundância patrimonial, conseguiu jogar tudo fora a partir da sua negatividade. Mas a força das palavras não está só relacionada ao dinheiro, ela está relacionada a tudo na nossa vida. Eu talvez já compartilhe em algum dos nossos episódios aqui, uma história que eu vivenciei na minha família, que eu tinha uma cunhada, e nós costumávamos, se dávamos muito bem, costumávamos almoçar ou jantar, frequentemente, na casa um do outro. E como tanto ela quanto eu, gostamos muito de doce, a gente sempre brincava ao final das refeições, dizendo, agora vamos tratar da nossa diabetes, vamos comer um docinho. E isso era brincadeira, entre nós, todas as vezes. Conclusão, aos 31 anos, ela contraiu a diabetes, e mais que isso, quando ela teve o segundo filho, esse filho nasceu diabético. Vejam o poder das palavras. Talvez você está do outro lado dizendo para mim, ah, mas isso é coincidência, Dom. Ok, eu estou te mostrando dois pontos que não foram coincidências, dois pontos que eu assisti ao longo de um bom tempo. No caso daquele empreendedor, foram mais de 25 anos acompanhando a trajetória dele. Essa questão da diabetes, foram mais de 10 anos acompanhando. As palavras não formam da noite para o dia, elas vão construindo, vão construindo, vão construindo um abismo ou um destino positivo, dependendo do que você planta para você. Um outro exemplo, aqui na região da Serra Gaúcha, onde nós vivemos, tem um outro empreendedor que sempre, que você encontra na rua, que você encontra na fila do banco, você encontra passeando no centro, aonde for, você vai encontrar ele dizendo que está tudo muito ruim. Inclusive, há uma brincadeira aqui, que quando você encontrar ele no banco, é melhor não se aproximar dele, porque ele vai dizer, por favor, pague meus boletos para mim. Então é a negatividade dele. Pois essa pessoa, embora um empreendedor que foi muito próspero e é muito próspero ainda, ele já contraiu um câncer, ele já teve uma traição na família, ele já teve assalto no seu negócio, ou seja, você planta aqui dentro, planta no teu cérebro, externa para fora e isso se torna uma realidade. Basta você trabalhar isso, positivamente ou negativamente. Então a minha sacada de hoje, o meu episódio de hoje do Pergunte ao Dome para a Claire, Claire, se você não trocar o teu mantra, você vai para baixo da terra, literalmente, por dizer que se piorar estraga. Por quê? Porque está sempre se queixando que está ruim. E isso, o mais grave, que a Claire tem duas filhas e as duas filhas herdaram essa negatividade, herdaram essas questões de se queixar da vida. Então quero desejar a você, que está me assistindo até agora, que você assuma o controle da sua vida e proativamente trabalhe a sua mente. Trabalhe positivamente. Trabalhe que hoje o dia vai ser outro. Hoje o meu dia vai ser positivo. Hoje o meu dia vai ser positivo. Hoje o meu dia vai ser para ir além. Hoje eu vou me dar bem. Hoje eu vou acertar. E para isso, obviamente que só o mantra não basta. Não adianta ficar sentado aqui dizendo isso. Mas você precisa agir em direção. Esse é o poder que só você tem de mudar o seu pensamento aqui dentro e implementar novas atitudes, novos comportamentos que vão levar você ao resultado que você tanto quer. ao que você quer, mas talvez esteja aqui me assistindo e dizendo eu não acredito. Pois então, comece com a força do pensamento positivo. Comece com a força das suas palavras. Elas podem derrubar você ou pode botá-lo lá em cima, aonde você tanto almeja chegar. Se você tem algum comentário ou pergunta sobre esse assunto, sobre positividade, sobre a importância de sermos mais positivos com nós mesmos e com as pessoas à nossa volta, deixa aqui embaixo. Eu leio todas. Quem sabe se torne mais um episódio aqui do Pergunte ao Dome. Beijo no teu coração e te vejo na próxima semana e mais uma sacada aqui do Pergunte ao Dome. Até lá. Forte abraço.